O som do seu parelhão E a J.S. no comando e todo mundo vai Vem que vem Ouvir que me mandou mensagem E diz não ter saudade Orgulho e vaidade Me sentir e sentir minha falta Implora minha volta E mesmo assim me solta Ouvir que quer me ver de novo Mas relação só dura Quando ninguém do povo sabe Então fica ligada Se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordada Vamos passar essa noite igual na noite passada Então fica ligada Se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordada Vamos passar essa noite igual na noite passada Sai do quarto na ponta do pé Entra no carro, te passo mulher Te ofereço, eu trato um cafuné Sai do sapato, não faz barulho Vem se não, explana um bagulho Quatro da manhã eu meto o pé Sai do quarto na ponta do pé Entra no carro, te passo mulher Te ofereço, eu trato um cafuné Sai do sapato, não faz barulho Vem se não, explana um bagulho Quatro da manhã eu meto o pé É o DL na batida, diferente não, estranho Vai segurando, é, porque só tá ensino comando Ouvi que me mandou mensagem, e diz não ter saudade, orgulho e vaidade Me senti, me sentiu minha falta, implora minha volta, e mesmo assim me solta Ouvi que quer me ver de novo, mas relação só dura, quando ninguém do povo sabe Então fica ligada, se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordada, vamos passar essa noite igual na noite passada Então fica ligada, se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordada, vamos passar essa noite igual na noite passada Saio do quarto na ponta do pé, entra no carro, te passo mulher Te ofereço um trato, um cafuné Sai no sapato, não faz barulho, venha se não expanda o bagulho Quatro da manhã eu meto o pé Saio do quarto na ponta do pé, entra no carro, te passo mulher Te ofereço um trato, um cafuné Sai no sapato, não faz barulho, venha se não expanda o bagulho Quatro da manhã eu meto o pé Vai!